Câmera, tá comigo? Então rapaziada, vocês estão assistindo ao Buraco Cavernoso e a gente tá aqui hoje transmitindo o Mosaicos Olha aqui ó, que bacana ó A gente tá no Sesc de Madureira e daqui a pouco a gente vai ter aí uma galera falando sobre o que é transparência hacker Meu nome é o Márcio Bertone, bem vindos, boa noite Estamos ao vivo, para o mundo todo, universo conhecido e desconhecido também Buraco Cavernoso é um programa sobre a vida do universo e tudo mais e hoje a gente tá aqui em parceria com o Sesc e o Madureira e com a galera da Praga Conexões e hoje a galera da transparência hacker vai estar falando aqui com a gente Eu vou passar aqui pra galera Gente, boa noite Eu queria explicar pra vocês uma coisinha Boa noite Isso aí galera, meu nome é Márcio Não, então, eu vou explicar pra vocês Meu nome é Márcio, a gente tá transmitindo tudo por internet Tudo que tá acontecendo aqui, a gente tá transmitindo ao vivo e gravando na Wide World Web que é a internet E aí é o seguinte galera, pra mandar pro ar a gente precisa de um microfone pra falar só que a gente não tem caixa amplificada aqui então a gente vai falar no microfone sem ouvir a nossa voz amplificada Beleza? Aí quem quiser fazer uma pergunta quem quiser reclamar da vida quem quiser mandar um alô pra mamãe, papai tem que usar o microfone Valeu galera? A gente vai estar com a galera da transparência hacker hoje aqui Daqui a pouco a gente vai saber que diabo é isso Eu tô muito curioso Essa galera tem uma proposta inovadora, radical pra se pensar e se vigiar e se fazer política no Brasil e esperamos no mundo Daqui a pouco eles vão se apresentar aqui pra gente Nós também somos uma experiência de Web TV chamada Buraco Cavernoso A gente começou transmitindo na Laje lá de casa nos idos de 2009 Aquele ali é o Pablo Pablo, meu brother Isso, e quem tá produzindo esses encontros Esse Mosaicos, que é o encontros mais intervenções É o pessoal da Praga Conexões E quem tá realizando, quem tá proporcionando esses encontros é o pessoal do Sesc Então sejam bem-vindos, boa noite Daqui a pouquinho eu vou apresentar aqui pra vocês Deixa eu dar mais um alô aqui Online, aqui no ar, aqui, rapidinho Deixa eu pegar meu papel aqui Vai lá, Pablo Deixa eu pegar meu papelzinho aqui Deixa eu achar ele aqui Isso, tem uns recadinhos aqui Um jabá pra passar aqui pra galera Que tá online assistindo a gente Como eu disse O Mosaicos é uma produção da Praga Conexões Da camarada Maria, amiga Maria Um abraço, um beijo pra Maria E esse encontros e intervenções, esse Mosaicos Ele tá em parceria com o Festival da Cultura Digital O Festival da Cultura Digital vai acontecer dias 2, 3 e 4 de dezembro Lá no MAM, no Museu de Arte Moderna, lá no Flamengo Vai ser bem bacana, programação gratuita Vai ter palestrante, enfim, vai ter gente do mundo inteiro Trazendo experiências, inovações, enfim Perguntas e respostas em cultura digital do mundo inteiro Programação 0800 Também vai ter fora do MAM, né Espaços multimídia pra galera acessar a internet Vai ter artistas plásticos, gráficos, digitais, de vídeo Enfim, nesse encontro que a gente vai ter lá no MAM Que vai ser o Festival da Cultura Digital Se eu não me engano é o terceiro festival já Agora me perdoem pra não saber aqui Qual é, se é o segundo ou o terceiro Mas acredito que seja o terceiro festival da cultura digital A gente vai estar hoje aqui, galera Com o Pedro Marcum e a Daniela Silva Pedro Marcum e Daniela Silva são da Esfera Mob Nem isso, meu camarada Você vai explicar pra gente o que é a Esfera Mob E o que é a Transparência Hacker Que diabo é isso pra galera entender Que proposta bacana é essa que vocês têm pra gente aí Então Opa, caiu no chão Então, muito obrigado aqui pelo Temos uma pipoca, um refrigerante Pipoca e Guaraná, pipoca e Coca-Cola Aí pra galera que estiver afim de curtir Uma pipoca Vê se tá funcionando aqui, Pablo Esse negócio caiu da minha mão aqui Vê se tá funcionando aí, por favor Deixa eu ver Tá funcionando Então é isso, galera Eu sou o Márcio Bertone Esse é o Buraco Cavernoso Sejam bem-vindos Ao Mosaicos Intervenções e Encontros Realizado pelo Sesc Tijuca Produzido pela Praga Conexões Vou deixar vocês agora com O Pedro e a Daniela E eles vão falar pra vocês aí O que que eles têm pra trazer pra gente aí Quem tiver dúvida Quem tiver, enfim Qualquer coisa Repetindo Só dá um toque Pega o microfone, por favor Pra gente poder mandar Pra galera que tá em casa Ouvir o que vocês estão falando Valeu, Pedrão Valeu, Dani Muito obrigado Bem-vindos ao Rio de Janeiro Vocês moram em São Paulo, né? Então, cheguem aí Fiquem à vontade Tem que ficar meio de ladinho aqui Por causa do projetor Muito obrigado E bem-vindos Obrigado Valeu, Pedrão Falar no microfone, né? Pra pegar o som Tá, não tem problema Legal A gente vai falar Não, a gente passa o microfone Não tem erro Vai ter uns pedaços Que vocês não vão conseguir Pegar o microfone Mas aí a galera da internet So sorry A gente faz o que der Mas Na verdade O que a gente vai Fazer aqui hoje Eu acho Tem muito mais a ver Com Praticar essa história De política hacker De transparência hacker E essas coisas todas Que a gente Faz e vem fazendo Aí já tem dois anos Do que necessariamente Sentar aqui E contar pra vocês O que é Então a ideia é Que seja Uma Enfim Uma conversa Uma oficina Um pouco mais participativa Um pouco mais dinâmica E aí Pra aquela galera Que achou Que ia vir aqui E ficar sentado So sorry Não vai ser assim A ideia é que a gente Consiga construir junto Um pouco dessas conversas É E aí eu já queria Na verdade Começar pedindo Pra todo mundo Ficar de pé E me ajudar Afastando aqui Esses puffs Que a gente vai fazer Uma dinâmica Chamada Espectograma Não sei quem conhece Quem já viu Mas é legal É divertido E tem a ver Com essa linha no chão Que a gente colocou aqui Pra explicar Como funciona Isso aqui Pra demonstrar Espectograma É basicamente assim Eu vou falar Uma frase Uma afirmação E aí as pessoas Que concordam Totalmente com essa afirmação Vão pra esse lado Do espectro Que é o sim As pessoas Que discordam Totalmente da afirmação Vem pra esse lado Do espectro Que é não E enfim É o espectro Então se você concorda Mais ou menos Você fica mais pra lá Ou mais pra cá É muito complicado De entender Mas a gente vai fazer Um teste Só pra ver Se as pessoas Sacaram Depois que eu falar As pessoas vão se posicionar E a ideia é A gente vai passar O microfone E as pessoas vão Ter que justificar Por que é que elas estão Em determinado pedaço Do espectro Não adianta Ah não Não e pronto Vai ter que explicar Estou aqui por causa disso E a ideia é Que se a explicação Dessa pessoa For convincente O suficiente As pessoas vão se mexendo Na linha E a ideia é um pouco A gente colocar Algumas questões em jogo Pra ver se a gente consegue Chegar a consensos mínimos Dani Acha alguém aí Pra gente fazer um Pronto Maravilha Isso aí Tá no streaming Não faz diferença Se o dia tá bonito hoje Aí você Um de vocês vai dizer que sim O outro vai dizer que não E aí eu vou perguntar Ela vai ser indecida Você indica sim Tá bom Ok Perfeito Sim Calma aí Vamos lá Eu vou falar Aí vocês vão pro lugar Não confunde Vamos lá Aí eu vou perguntar Pra você assim Ah por que sim Aí você vai ter que me dizer Por que Que você acha que tá um dia bonito E tal E você por que não E a gente vai fazer isso Não, não, não Mas aí é que tá a dificuldade Alguém vai ter que ficar no sim Pronto Então vamos lá Tivemos um pequeno impasse aqui Mas Pelo jeito é você Você tá aí perguntando Como fica Bom Vamos lá Eu vou fazer um teste Vamos ver se eles aprenderam A frase é O dia hoje está muito bonito Por que que você acha que o dia hoje Não está muito bonito Porque tá chovendo E você Por que que acha que o dia hoje Tá muito bonito Ah porque eu vim de São Paulo Tava frio Aqui tá muito melhor Aqui tá muito mais bonito E aqui tem a praia Tá muito lindo hoje pra mim Podia tá pior Podia tá pior Você podia não tá aqui no Rio E você Tá indeciso É porque Hoje ficou bem nublado Choveu um pouquinho Mas pelo menos Choveu toda hora né Bom E aí Alguém se convenceu Não Tá vendo A gente tem pessoas Ainda tô indecisos Podia tá nevando Podia tá nevando Podia ter trovões Até parou de chover Bom É mais ou menos Essa dinâmica Sem a teimosia Não E com E obviamente Com questões Um pouco mais complexas Do que se o dia Tá bonito ou não Porque É isso De fato Hoje tá nublado Aí Então Eu vou fazer agora Outra afirmação Mas aí a ideia É que todo mundo E aí é legal E afastar ainda mais Um pouco esses puffs Só pra gente poder Começar E aí é o seguinte Não é pra ficar Fora da linha Isso aqui Eu vou trazer mais pra cá Tá pra caber mais gente Então Imaginem que a linha Continua até aqui E aliás Imaginar é meio ruim Peraí que eu vou colocar a linha Novamente Se você concorda Com a afirmação Você vai pra aquele lado De lá Se você discorda Totalmente Da afirmação Você vem pra esse lado Daqui E se não concorda Fica no meio Então vamos lá Primeira pergunta Ou a primeira afirmação É o seguinte Quem deve resolver Os problemas Da minha cidade É o prefeito Então por favor No sim Pode Venham todos Venham todos Vamos lá Quem deve resolver Os problemas Da minha cidade É o prefeito Você não tinha dito sim? Não Olha só Se eu tô aqui Eu acho que quem deve resolver Os problemas da minha cidade É o prefeito Eu concordo com essa afirmação Se eu tô desse lado Eu não concordo com essa afirmação Ok? E se eu tô no meio Eu tenho dúvidas sobre essa afirmação Eu tô entendendo que vocês estão todos aqui E aí E aí Obrigado.